A vida é pedreira, a vida é pedreira, a vida é pedreira Se a vida da gente é pedreira, pedreira É bem mais difícil quebrar Quem sabe da nona madeira Se vira do jeito que dá Se a vida da gente é assim Se hoje fica ruim Amanhã tá legal A gente não é de desistir Tem um sol a sorrir Depois do vendaval A gente é de ralar, de defender o pão Mesmo sem condição a gente tá lutando No dia que não tem, a gente diz amém De um jeito ou de outro vai levando Cansado de cair, pirado sem dormir Mas quando o galo canta a gente tá de pé E quem defende o seu direito de sonhar Vai se realizar se Deus quiser A gente é o povo brasileiro lutando pelo que é nosso Vamos lá! Se a vida da gente é pedreira Pedreira É bem mais difícil quebrar Quem sabe da nona madeira Se vira do jeito que dá Isso é pra gente mesmo Se a vida da gente é assim Se hoje fica ruim Amanhã tá legal A gente não é de desistir De jeito nenhum Tem um sol a sorrir Depois do vendaval A gente é de ralar, de defender o pão Mesmo sem condição a gente tá lutando No dia que não tem, a gente diz amém De um jeito ou de outro vai levando Cansado de cair, virado sem dormir Cansado de cair, virado sem dormir Mas quando o galo canta a gente tá de pé E quem defende o seu direito de sonhar Vai se realizar se Deus quiser A gente é de ralar, de defender o pão Mesmo sem condição a gente tá lutando No dia que não tem, a gente diz amém De um jeito ou de outro vai levando Cansado de cair, virado sem dormir Mas quando o galo canta a gente tá de pé E quem defende o seu direito de sonhar Vai se realizar se Deus quiser A vida é pedreira A vida é pedreira A vida é pedreira Dami, eu vou falar pra você A vida é pedreira Mas a gente chega lá É isso aí meu parceiro Junto com o nosso povo A gente chega lá Certíssimo Que bem fácil, vai fácil A vida é pedreira Porque tem que valer a pena a vitória, não é? É isso aí, muito obrigado Precão Obrigado por essa moral Valeu Davi, valeu revelação A vida é pedreira 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 E feita pra adorar Sempre Valeu! A vida é pedreira A vida é pedreira A vida é pedreira